Bom dia, bom dia, bom dia! Já tô com vontade de chorar. Bom dia, bom dia, bom dia! Tá gravando aí também, Vídeo? Já tô com vontade de chorar. Por quê, amor? Não sei, do nada dá uma vontade, assim. Sem ter motivo. Não sei se é por causa do louvor. A gente é muito ruim essa parte, entendeu? Muito ruim. Desse jeito mesmo. É assim. Essa madrugada eu saí do quarto pra poder não ficar chorando e não te acordar. Aí fui pra varanga pra mamar. Agora a gente tá indo pro pediatra. Tô gravando aqui também, Vídeo. Tô engraçado, né? Tô sentindo algumas dores ainda. Mas vai ficar bem. E eu também. Eu também amo vocês. O dia que a gente fez o teste do pezinho, a gente pediu também pra medir a bilirrubina. não sei se vocês sabem, mas a pele do bebê, ela fica um pouco amarelada. E aí quando a gente recebeu o resultado do TT, o dela deu um pouquinho alterado. O normal, né? Bebês até cinco dias de vida, a taxa é doze. E o de TT deu quinze. Opa! Opa! Muito leite. Muito leite. Às vezes ela fica engasgando um pouquinho. Fico nervosa. Aí o dela deu quinze. A gente já vai levar pro pediatra. O olhinho fica um pouquinho remelando. E vamos tirar algumas dúvidas também, né? Você sabe que todo acompanhamento, o quanto antes a gente fizer, melhor. Um pouquinho longe esse pediatra, né vida? É. Mas eu vou contando tudo aqui, tá? Aí a gente falava tanto sobre isso, né vida? Aham. Léo vai na frente sozinho. E a mamãe vai atrás com o bebê conforto. E a princesinha. E hoje a gente tá lembrando. Dele quando há mais medo. A gente tá no urra em. Papacatea. A gente vainehmer, Culturada. Milton, no mariciu. Aí vem vim vim. Que mãe sua mãe sua mãe mafia? Que Maria belisca. Isso. Ai. Ó. Isso, meu Deus. Peitico. Deixa eu pegar. Reba massinho. Peraí. É botar ela em pezinha. Porque ela pega melhor. Pode passar mais na cadeira, Therese. Tem tempo de almoçar agora. Cuidado. Pera. Segura. Pode soltar, pode soltar. Eita, Maria deu uma encarada. Maria e Tereza deu uma encarada. Tão grande Maria. Agora que não teve. Tome peito. Ixi. Tem que tirar essa roupa. Tá muito quente, né? Vai, princesa. Se comportou. Tão bem. Indo e voltando. Aí também chegou no pediatra. Fez xixi. Fez cocô. Arrotou. Gofou. Tossiu. Ela fez tudo. Deu um peidão e fez zumbi. Bezinha, ela deu um peidão agora. Bem grandão. Bezinha, se eu não vai tomar cola, pode passar mais... Peidonilda. Oi, peidonilda. Tudo bom? Pedífera. Quem quiser... Tu agora faz parte da decoração, é, Bernardo? Não. Só pra eu entender. Vem, meu amor, dessa. Obrigada. Espera, ó. Olha como meu dedo. O jeito tropical. Uhum. Eita, Bernardo. Bernardo fica repetindo o que Léo faz. Léo beija TT. Ele beija a Bel. Eita, Bernardo. Obrigado.